Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei como um cara muito preconceituoso lendo a Bíblia, eu lembro que eu lia ela sob uma ótica de buscar princípios que me ajudassem a ganhar dinheiro de alguma forma, e aí eu comecei por provérbios. E aí, conforme eu fui mudando um pouco o meu jeito de buscar informações, a minha jornada foi se tornando... O óculos mudou? O óculos mudou, exatamente, eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Mas como eu tenho um viés, um background de negócios, é uma coisa muito presente na minha vida, cara, eu comecei a perceber que a Bíblia é um manual de empreendedorismo, né? Assim como a Bíblia é um manual de vida, assim como a Bíblia é um manual do ser humano, é um manual... Então, no final das contas, parece que a Bíblia é um manual de tudo, cara. E parece que ela é a mesma coisa em momentos diferentes, e você interpreta coisas diferentes lendo as mesmas coisas, né? Qual que é a magia que a Bíblia tem nisso? O Billy Graham falava que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo conheceu, e ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, ela se atualiza...